E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Emmanuel Thiago e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é o meu processo de criação de mascote pra empresas, beleza? Se liga que vai ter umas dicas sensacionais no decorrer do vídeo. Espero que vocês gostem e no final deixa o joinha, beleza? Então, depois da vinheta! Então pessoal, esse é o mascote. Não, é um massacote. Mascote! É um mascote pra uma barbearia, certo? Nesse caso é a barbearia canário. E aí após sondar o cliente, ele me falou que queria um mascote que remetesse exatamente ao passarinho, ao canário. Porque ele falou que ele é conhecido como canário lá. E o primeiro passo, depois do briefing com o cliente, depois de sondar as informações necessárias com o cliente, eu parto pra busca de referências. Um site que eu gosto muito é o Pinterest. Nesse caso, é só você digitar na busca mascote, ilustração, mascote cartoon. E aí você começa a selecionar aquelas imagens que tem em comum o conceito que eu quero. No caso, eu gostaria de fazer uma ilustração com um desenho de contorno. Então eu busquei referências conforme o resultado que eu gostaria de obter. Porque nós temos diversos tipos de ilustrações. Temos a ilustração flat, que ela não usa contornos, que é só aquele desenho chapado, com muita cara de geométrico, entendeu? Nesse caso não. Eu gostaria de fazer algo mais cartunesco mesmo. Então aqui eu abri o Photoshop e criei um novo documento. O tamanho aqui, eu não me importo muito com o tamanho, mas eu coloquei tipo 1920 de largura pra ficar bem amplo. E eu tenho um espaço pra colocar as minhas referências. Além de pegar as referências dos traços do cartoon, eu peguei também a imagem de um canário. É pra eu observar o formato do bico, a cor do bico, a cor das pernas, das patas no caso, né? Então observem que nesse primeiro momento, no esboço que eu fiz, o bico do meu desenho, ele tá muito parecido com o bico de pombo. E mais à frente eu vou alterar isso, até mesmo com a observação do cliente. Então aqui eu usei um pincel duro, muito pequenininho, azul. Lembrando que eu tô usando a mesa digitalizadora, tá? Você pode fazer desenho também sem usar a mesa digitalizadora, mas assim, facilita demais. E eu como já trabalho um tempo na área, eu já adquiri a minha. Mas é perfeitamente possível fazer qualquer desenho sem a mesa digitalizadora, beleza galera? Nesse momento eu crio uma nova camada, depois do contorno feito de azul. Eu crio uma nova camada, ainda com o pincel duro. E vou melhorando, digamos, criando o traço definitivo, o traço em preto. Mas mesmo assim, ainda não é o traço final, porque a gente vai levar esse desenho pro Illustrator pra poder vetorizar. Mas pra evitar uma confusão ou uma mistura dos traços, eu resolvi fazer um preto bem escuro. De certa forma, eu vou limpar o desenho. Você vê que eu coloquei umas setinhas nesse pássaro vermelho. É que a posição do corpo, eu tomei ele como referência. Por isso que eu coloquei essas setinhas. Pronto, nesse caso, é o cliente. Ele pediu pra que eu fizesse um topete, assim, parecido com o dele, né? Aí eu peguei a foto dele. Por um momento, eu pensei em colocar um bigode no passarinho e depois eu vi que não seria uma boa ideia. Pronto, aqui a gente vai pro Illustrator. Lembrando, galera, que é sempre salvando o teu trabalho, beleza? Porque aqui, como tá acelerado, não vê mais, assim, eu já salvei lá dentro da pasta. E, vez em quando, eu dou um CTRL S, que é só pra ter certeza de que eu tô salvando. Pronto. No caso, eu trouxe o desenho pro Illustrator. E, assim, essas partes maiores, como a cabeça, que tem um traço maior, de vez em quando eu faço também usando o pincel com a mão livre. Mas, assim, como eu queria algo bem mais assimétrico, bem mais fluido, eu resolvi fazer com as formas geométricas. No caso, duas elipses. E, observe, pessoal, que eu vou intercalando entre o uso da ferramenta caneta e, algumas vezes, eu uso lápis. Vamos vendo aqui. Nesse caso, eu usei um retângulo pra fazer a forma da maquininha. O desenho, ele é muito questão geométrica. A gente observa que, tudo ao nosso redor, ele é composto por formas geométricas. Então, assim, até uma dica pra pessoas que não têm habilidade com desenho, né? Que não sabem desenhar, é observar o mundo como formas geométricas. Porque, na realidade, é assim, né? Tanto no 2D quanto no 3D, o princípio são sempre as formas geométricas. E aí, pessoal, vocês veem que eu ultrapasso o limite de alguns traços. Porque, como a gente vai me mexer na largura do traço, eu acho interessante que a gente passe, ultrapasse as pontas, como a gente pode ver aí. O traço do bico, ele tá ultrapassando a bochecha do passarinho. Vocês vão entender mais à frente por quê. O próximo passo é usar a ferramenta largura. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa ferramenta largura. E aí, eu vou dando um pouco mais de dinamismo aos traços. Trazendo um pouco mais de fluidez, pra não ficar aquele traço reto, beleza? Aqui não tem muita regra, gente. Geralmente, as pontas das formas, elas são mais finas. E a parte curva, a gente dá uma leve engrossada nela, pra evidenciar mais. A ferramenta largura, ela é muito interessante. E agora, eu tô na ferramenta, construtor de formas. Ou, se o seu Illustrator tiver em inglês, é a Shape Builder. E aí, eu vou aparando, aquelas pontas que ultrapassaram os limites, como eu tinha falado pra vocês. Esse é o porquê que eu ultrapasso os traços em algumas partes. Porque, como a ponta do traço, geralmente, é mais fina, eu sempre... Eu quero que ela ultrapasse um pouco mais, pra que a parte mais fina dela, seja, no caso, cortada, quando eu vou usar a Shape Builder. Aí, a gente vai limpando todos os traços. Lembrando, eu esqueci até de avisar pra vocês. Antes de eu usar a Shape Builder, quando eu terminei de utilizar a Construtor de Formas, ou a Widget Tool, perdão, a ferramenta de largura, eu selecionei todos os traços, põe em objeto, e criar contornos. Então, pra ferramenta Construtor de Formas funcionar, você tem que converter todas as linhas, todos os traços, em curvas, ou em contornos, como a gente chama no Illustrator. Então, o que era linhas, agora são contornos. Você viu aí que abriu a temida grade de perspectiva, que a gente abre ela sem querer. Pronto, aí eu tô fazendo a edição do bico do passarinho. Eu usei a ferramenta Marionete. Pra que eu não precisasse desenhar novamente o bico do passarinho. Todas essas ferramentas, eu vou fazer um vídeo futuramente. Galera, nesse momento, é uma dica bem especial. Eu crio um retângulo. Esse retângulo, ele vai servir de, digamos, ele vai ser o objeto que a gente vai usar pra recortar e criar, digamos, os blocos pra gente colorir. Olha só. Esse retângulo atrás, ele foi cortado pelos traços do desenho. Basta selecionar todos os traços, e esse retângulo abaixo, a gente vai lá na ferramenta Pathfinder, e a gente vai em dividir. A divisão, ela faz com que os traços, eles sirvam como se fosse uma espécie de molde. E recorte o retângulo, e crie esses blocos, pra ficar mais fácil da gente colorir. Nesse momento, eu tô definindo a posição da luz. Onde eu escolhi que eu quero que a luz venha. Então é muito importante, em qualquer ilustração, que você vai trabalhar com luz e sombra, você definir de onde será o ponto principal de luz. No caso, eu escolhi a esquerda superior que o desenho. E aí, pessoal, não tem muito segredo. Pego o amarelo, mesmo amarelo que o... da base do desenho, e eu dou uma escurecida nele. E começo a desenhar os shapes, as formas que vão dar o volume ao desenho, no caso, as sombras. Mesma coisa com a iluminação. Pego o amarelo, dou uma clareada, e começo a desenhar as formas. Nesse caso, eu tô usando a ferramenta lápis, ela me dá um pouco mais de liberdade. Nesse momento, os traços do meu desenho, eles estão em uma camada separada das cores. Eu gosto sempre de ter a camada do traçado. Geralmente, eu bloqueio ela para não ter perigo de eu mexer nela acidentalmente. Então, ela tá bloqueada ali, tá preservada. Isso também vale para a luz e sombra. Eu gosto de colocar a sombra numa camada e a luz em outra camada, porque posteriormente, eu precise editar. Elas estão... são mais fáceis de editar sem ter que mexer em todo o restante do desenho. E aí, galera, ele também me pediu para que eu fizesse uma farda parecida com a dele. Aqui, no caso, é uma camisa de botão, manga curta, preta. Mas assim, na ilustração, eu... quando um objeto é preto, nesse caso, eu sempre procuro colocar um tom mais claro. Porque se eu coloco ela preta, eu não vou conseguir representar o efeito de sombra. Por quê? Porque ele já tá no preto. Então, nesse caso, para mim, o que vai representar o preto é um azul bem escuro para que a própria cor preta mesmo ela seja a sombra do desenho. da mesma forma, ela também precisa ter a luz, né? Que, no caso, vai ser uma cor um pouco mais clara do que a cor de base. Gente, esse vídeo, ele é mais um resumo do meu processo, certo? Mas não se preocupe que eu vou criar vídeos falando de muitas dessas ferramentas, certo? vocês veem aí que tem um gradiente e tudo isso vai ser tema de vídeos futuros, beleza? Então, agora vamos para a parte da luz. A camisa. Nossa, a gente tá quase pronto. Então é isso, pessoal. Esse é o processo. Eu gostei bastante do resultado. Claro que todo o trabalho que eu faço, acredito que aconteceu com muitos de nós. A gente sempre, quando vai olhar futuramente, a gente sempre vê que poderia ter feito algo melhor ou que daria para aperfeiçoar, mas isso é natural. A gente sempre deve estar progredindo e aí tá o resultado do nosso desenho. Eu espero realmente que eu tenha podido ajudar vocês. Eu já tenho alguns vídeos de speed art, mas esse é o primeiro vídeo de speed art comentado e brevemente as tutoriais e dicas de algumas das ferramentas que eu usei nesse vídeo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí